Olá pessoal, aqui é o André da IS2 e hoje vou mostrar para vocês aí o código fonte da integração com a maquininha Cielo Lio, a SmartPose da Cielo, para criar uma nova transação, que se chama de order. Vamos lá então. Então estou aqui com um pedido, vou aqui em múltiplos pagamentos, já está aqui 30 dias Cielo e eu venho aqui e confirma pagamento TF. E ele criou a transação para mim. Antes de a gente ir para o código, vamos consultar isso aqui que a gente já viu lá como é que funciona o ambiente do sandbox. Então eu pego aqui, se eu entrar aqui, vou pegar aqui, getOrderRG, já está com algumas informações aqui, eu só vou mudar aqui o identificador da minha order, vou consultar, executar. E está aqui embaixo, pedido 169, 777, 7 com 77, 7 com 77 aqui, produto e serviços cinéticos da venda 169. Então já está aqui, eu consigo consultar ela. Então se a gente voltar aqui para o sistema, vou aqui no confirma pagamento. Tem alguns testes aqui, que é a parte de gravar os valores dos múltiplos pagamentos, que é uma solução do sistema aqui, não tem a ver com a integração em si. E aqui embaixo, quando for Cielo, ele vai para essa função aqui, basicamente é isso aqui. E vai retornar, é claro, um token de transação, e esse token, se tiver, eu mudo o status para disponível, porque está aparecendo lá na maquininha, tá? Então eu venho aqui, vou para o código fonte aqui, deixa eu ver, não foi? Ou foi? Ah, eu acho que travou, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma... Eu acho que travou, cara. Travou. Vamos ver aqui. Fechar. Puxa vida. Vamos pausar. Bom, pessoal, aqui, então consegui acessar a função aqui, para criar uma nova transação na Cielo aqui, né? TF-Cielo, nova transação. Aqui, aqui são, só para questões minhas, pode vir do pedido ou da ordem de serviço, tá? Mas nada demais. Aqui eu retiro o código, os pontos, ali, a formatação do CNPJ. E daí, aqui é o meu, o meu JSON, né? Com a, para criar transação, né? Então a order, né? Então eu tenho o número da, número da venda, a referência, a origem venda, número da venda. Entered, né? Se vocês viram lá aquele, aquele outro vídeo lá, né? Ele já vai, já vai ficar, quando eu faço, cria a transação, ele já vai ficar aparecendo lá na Cielo Leo. Aqui, como eu não vou gerenciar essa parte de itens, né? É só para pagamento mesmo. Eu, eu, eu crio um produto genérico, né? E, boto aqui, ó, a origem da venda, para saber exatamente quem. E o valor, né? E, aqui, a quantidade de unidade 1, a quantidade de unidade medida aqui também sempre fixa, tá? As notas aqui, para aparecer, vai aparecer lá qual que é, se é pedido, ordem de serviço e o número dele, né? E o valor Aqui eu faço as substituições Os replaces Bem tranquilo, nada demais Aqui o número da venda, a origem da venda A origem porque pode vir pedido Ou ordem de serviço e o valor Aqui o valor eu tenho Essa função aqui Xxin Que na verdade ela só vai Se eu botar 7 com 77 Que é o exemplo ali Vai ficar 777 Se eu botar 9 reais vai ficar 900 É dois dígitos Para os centavos e o restante Para os valores E sem Formatação nenhuma Então 10 reais vai ser 1000 1, 0, 0, 0 Então só faz isso Essa função Aqui eu crio meu request A url da transação Vai estar lá Nas configurações do test HTT Post Application Json Daí aqui o meu header Cliente ID Access token Merchand É importante aqui Tem que ser assim Minúsculo Os primeiros testes que eu fiz Eu peguei lá da documentação E estava Com C maiúsculo O cliente E daí eu botei aqui Daí eu abri um chamado Lá Não tem que ser minúsculo Sim, mas na documentação Estava maiúsculo Estava explicando E daí eu achei que era Daquele jeito Não é Então é tudo minúsculo Aqui Conforme está aqui Daí eu dou o send Pego O conteúdo E transformo Para uma variante O json E daí eu vou ler Esse retorno Que é uma variante Para cada Nodo ali Eu vou ler Se for o id Eu sei que vai vir Que ele criou a transação Eu vou pegar O valor dessa Transação E passar para o Token transação Que é O que eu chamo O id Para eles Para mim é o Token transação Que é o mesmo Que ficou token Porque era token Lá na Acho na Vela E daí ficou token Aqui também Então eu aproveitei Da mesma Forma que eu fiz Lá no Na Cielo Então Eu boto uma mensagem Criada com sucesso E esse Código aqui Vai para o retorno Para Para salvar Lá Na tabela Que tem aquela Outra parte Aqui Que ele Se está disponível Ele pega o status Muda aqui Uma variável Que é um controle Da janela Mas grava Aqui o status O token E o status E salva Essas informações Então Essa aí é a forma De criar uma transação Na Cielo Certo gente Obrigado Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau